O Sr. Luís Ferreira, faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, permita-me que me associe também àquilo que aconteceu com o atleta Marega, que não é, infelizmente, caso único, porque já aconteceu noutros estádios e com outros atletas, mas para dizer que se trata de mais uma prova, de mais um testemunho de que a xenofobia, o racismo e a discriminação andam por aí e já não é em silêncio. E por isso se exige um combate sério e determinado para no futuro não voltarmos a ter ou a viver episódios desta natureza. Episódios que não são apenas lamentáveis, são também, sem mais nem meios mais, de todo absolutamente condenáveis. O racismo não está apenas fora de jogo, o racismo também está fora do nosso quadro constitucional e por isso tem de ser combatido com toda a determinação. Sr. Primeiro-Ministro, indo agora às perguntas. Portugal, como certamente saberá, não dispõe de legislação específica que é cautela a proteção dos solos, o que significa que a sua contaminação continua a ser um problema grave. E porquê? Porque a lei para os solos, que visa estabelecer o regime jurídico da prevenção da contaminação dos solos, continua, sem se perceber muito bem porquê, sem ser publicada. Eu recordo que o período da consulta pública terminou em novembro de 2015 e chegados ao dia de hoje, quase cinco anos após a consulta pública, o país continua a aguardar a publicação de uma lei que dê resposta a um conjunto de problemas. É verdade que este diploma não resolvia tudo, mas ainda assim vinha preencher uma monumental lacuna no plano legislativo e poderia evitar, aliás, casos como aqueles que temos vindo assistir. Primeiro foram as obras de expansão do Hospital Cufo Descobertas, no Parque das Nações, onde havia solos contaminados por hidrocarbonetos. Sucede que só depois da polémica estar instalada é que tanto a APA como a CCDR acordaram para o problema, quando grande parte dos solos contaminados já não estava no local. E agora, temos o caso das obras de ampliação da Fundação Champolimau em Pedrosos, que foram suspensas devido à existência de solos contaminados. Mas, mais uma vez, só ao meio das obras foram realizadas as análises que indicaram a contaminação por hidrocarbonetos, sem que tenha havido previamente um plano de descontaminação. Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que eu pergunto é que motivos justificam este impasse, porque é que a lei para os solos não foi ainda publicada, o que é que se passa com esta lei, e para quando é a sua publicação.